Olha gente, agora começou a chover mesmo Olha, tá vendo? Como é que tá lá? Hoje tá um tempinho bom, hein? Eu vou arrumar essa casa, gente, ó Passar uma paninha nesse fogão Aqui, ó Feijão que tá se congelando é a carne, tá vendo? Eu vou cortar ela pra não poder adiantar o almoço Tá cedo, é oito e pouquinho, não deu nem nove horas ainda Ó A casa hoje, gente, tá mais desorganizada, ó Essa torneira, acho que tá quebrada, gente Olha como é que tá Tá pingando água, não quer fechar, ó O Luiz foi lá embaixo Tá vendo? Hum, vai ter que dar um jeito nisso aqui Ó, só desorganização, tá vendo? Ó, vou guardar aquelas vasilhas, pô Tira aquele pano já aí dali Ó Tá vendo? Tá tudo limpinho, é só mesmo organizar tudo Meu quarto já tá bem adiantado Guardar esse monte de máscara aqui, ó Então foi o seguinte Ó que bonitinho, gente Então foi o seguinte, gente Eu vou Limpar por cima Depois eu venho com a vassoura pra varrer Porque tá bem organizado hoje Não vou ficar me matando pra limpar nada não Porque hoje tá mais limpo Então eu vou colocar o telefone no tripé aqui, ó Pra eu poder mostrar vocês fazendo as coisas, tá? Pegar meu tripé Quando o serviço tá mais fácil assim, é tão bom, né? Vou colocar assim Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E agora eu vou terminar de limpar a cozinha, né? Como vocês viram, já limpou o quarto E já limpei também a cozinha A sala, né? Só tô varrendo tudo Tchau, tchau Isso aqui, gente É o negócio que eu fiz Prontinho Aqui, ó O caramelo de açúcar Prontinho, pega aqui, ó Peito Nossa, que carne aqui é gostosa Fritinho, ó Adoro ela Essa é só picar igual aquele dia Que você falou que ela não era pra picar Mas é o quê? Coxa sobre coxa E papel higiênico Nunca me gastar tanto papel higiênico Igual aqui em casa Deus me livre, hein? Então nós compramos aqui, gente Ó Coxa sobre coxa Feito Eu vou fazer Vou cortar essa carne aqui Eu vou temperar ela Deixar ela já temperada Pra ficar melhor pra mim, né? Porque senão Vai ficar muito difícil Não poder mexer com ela depois Então, gente Eu vou cortar ela Vou cortar ela, gente É tipo tirinha, tá bom? Vou cortar ela igual tirinha, tá? Essa carne, ela tem osso Ó Não sei como que eu vou cortar ela Eu queria cortar ela tirinha Mas não dá, não Porque ela tem osso Sai, jamelão E corta ela assim, gente Ó Chega pra trás Um pouquinho pra vocês poderem ver Como ela tem um pouquinho de osso Eu vou cortar ela assim Ué, Ernie Pega uma chardinha lá fora pra mim Deixa eu contar Que eu vou precisar cortar Fazer Me desculpa Mas não deu pra mim poder gravar É, tá bom Fazendo almoço pra vocês Queria tanto gravar Fazendo almoço Mas aí meu telefone Fica dando memória cheia O tempo todo Eu tenho que parar Apagar tudo E aí ele tava dormindo Eu falei Aí ele acordar Pra ele apagar pra mim Porque eu apago Não consigo apagar Porque tem uns vídeos Que é muito grande Ele não paga de jeito nenhum E aí ele faz um negócio E lá consegue, né? Aí enquanto isso Eu fui fazendo almoço A gente podia esperar, né? Aí eu fiz aqui, ó Feijão Feijão Fiz também uma mandioquinha frita Macarrão Arroz Tá curtinho, ó E fiz também Aquela carne que vocês Que eu tava mostrando Vocês eu cortando E fiz a carne também Igual eu tava falando com vocês, ó Fritei ela Tirei o óleo Com óleo Que eu fritei a carne Eu fritei a A mandioca Vou tirar isso daqui, ó Ai, tá Gente, isso tá quente Meu Deus do céu Tirar esse óleo Que eu fritei a mandioca Mas aí, gente Tudo tá certo Eu vou gravar mais coisas Mais tarde Aí eu gravo pra vocês Que foi acontecendo aqui Tarde eu gravando pra vocês, tá? Isso aqui é um vlog Que eu tô fazendo pra vocês hoje Aí eu vou guardar aqui Não gosto de deixar a panela no forno, não, gente Mas já tem duas panelas de óleo no forno Tá vendo? Aí eu vou Eu vou almoçar mais as crianças E vou gravando o que for acontecendo aqui com vocês, tá bom? Então, beijo, esperar Mostrar com as suas coisas Se inscrever ou colocar no meu prato Vou mostrar pra vocês, tá? Vamos lá Olha, gente, meu papá Tá vendo? Pegou um garfo pra mim Olha, minha filha Deixa eu fazer um beijo direitinho Pegou um garfo, minha Gente Hum Macarrão E a carne Peguei esse pedaço aqui, ó Hum Esse aqui eu gosto bem fritinho Só que o Luiz gosta sim A Luiz não gosta fritado demais do que eu tô rezando Eu gosto de comer assim, então Aí eu faço assim, né? Hum Eu vou almoçar, gente E Depois eu volto Nós fazemos lanche Que os meninos comerem Tomar café das três Eu volto com vocês, tá? Nós estávamos assistindo Todo dia nós assistia, né? Nós assistia um O dia eu tô assistindo Crava e Rosa E acabou um mês Durou nós assistindo Vamos lá, depois eu volto Eu vou fazer uma Uma mentira Mentira que eu faço É só trigo Eu só uso trigo e sal, tá? E coloco ele pra E deixei durinho Pra eu poder fritar ele Gente, é um gostoso, tá? Não coloco pó royal Eu coloco nada Vou parar aqui Senão vai ficar muito grande Depois eu mostrei Gente, pega a manteiga Gente, eu coloco um pouquinho De pimentinha Vai ficar parecendo pimentinha Isso aqui, gente Nós chamamos de mentira Aqui em casa, tá? Isso aqui eu fazia muito Tem tempo que eu não faço Eu fiz uma vez só Mas tem muito tempo Eu não faço isso aqui Ih, mano Peguei meu colher de manteiga Coloca a manteiga Pra massa ficar mais Um pouquinho molhadinha Vou deixar ela bem Amarca bem lisinha Vai ficar melhor Pra não poder negociar ela, tá? Isso aqui é manteiga Olha aí, ó Tava gelada Agora eu coloco aqui Para Gente, tá assim, ó Amarca assim Agora eu cortar um pedaço Vou abrir ela Vem, ué Vamos daqui É, tem que ser rápido No óleo, tá? O quê? Tem que ser rápido Porque é rapidinho aqui O óleo? Aí, gente Eu vou esticar ela Tá bom, mãe Seu óleo Tá bom Vou esticar ela bem Mãe, olha pra frente O senhor aqui Tá bom, mãe Seu óleo aqui Para um pouquinho Gente, eu vou cortando assim, ó Tá um pouquinho grosso Tá Porque é bom E bem fininho Quanto mais ele fininho Ele incha mais na gordura Tá vendo? Ele incha mais Quando você colocar na gordura Vou ver se dá assim Fica ela mais Tá vendo, ó Quanto mais fininha É melhor Tchau, tchau Tchau, tchau Não tem porra aí, ó Eu faço só com sal E o trigo mesmo Colocou um pouquinho de manteiga E faço a massa Para não poder Para não poder Enfino ela Para ficar igual a massa de pastel Você frita ela Você frita ela Fica inchadinha Isso que não enxou mais Porque ficou grosso ainda, né? Deve ter cortado mais fininho Mas Acabou que eu não passei Meu rolo nela Para ficar mais fininho Coloquei pimenta também, gente Só um pouquinho Para dar um gosto Por causa do tinho Gente, voltei Depois de muitas Eu fritei o biscoito Fritei os meninos comeram Lá na sala Assistindo novela Aí eu deitei Dormi Acordei Tem tempinho já Que eu acordei Está bem tarde já, tá? Tem tempinho que eu acordei Aí estou aqui no quarto Comendo o biscoitinho E assistindo televisão Hum Eu coloquei Salzinho Sal aqui, ó Enquanto eu estou gostando E salgadinho Estou gostando de um tipo salgado Muito bom, tá? Esse aqui é rapidinho Você faz Já com pressa Demora um pouquinho Você tem que ficar Amassando E passando rolo Mas eu gosto assim, ó Faço que vocês vão adorar O tanto, filho O tanto que tem Fora que os meninos já comeram Gente, então Vou finalizar esse vídeo Se você gostou do vídeo Não esqueça de dar o like Compartilhar o vídeo Se inscrever no meu canal Se vocês não é inscrito, tá bom? Gente, estou muito feliz Meu canal está chegando Muita gente aqui Se inscrevendo no canal Então estou muito feliz, gente Se vocês puderem compartilhar o vídeo Para poder meu vídeo ser Para poder as pessoas Conhecer meu vídeo Que às vezes Muita gente não conhece Daí vocês compartilhando Já ajuda muito, tá? Então vou lá Me dar aquela flap más, tá bom? Então beijo Tchau 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 Tchau